E aí pessoal do blumenauenses.com.br, meu nome é João Paulo Tamaturgo, a gente veio fazer um passeio aqui na Guarda do Imbaú, destino turístico de muitos blumenauenses, né? E a gente tá no início da trilha aqui na Praia da Pinheira, a Praia da Pinheira que é o local onde tem o Vale da Utopia, que é onde mora o Vilmar. Talvez você já ouviu falar do Vilmar, o Vilmar ele é um ermitão, mora numa caverna aqui na Guarda do Imbaú, e a gente vai começar essa trilha agora, tivemos a informação que faz mais ou menos uma semana ele conseguiu num processo reverter a decisão do Ministério Público pra que a retirada dele, no caso ele vai conseguir continuar vivendo ali pelo menos por enquanto, então a gente vai fazer essa caminhada e tentar encontrar aí a caverna do Vilmar, vamos comigo lá. E no caminho a gente vai tendo essas paisagens maravilhosas, com certeza mais pra cima a gente vai encontrar as paisagens ainda mais bonitas, certa dificuldade, mas também nada que a gente não consiga vencer aí. Bom pessoal, no meio da trilha a gente encontrou o Sr. Valdir, que é daqui da região, e a família dele toda se criou aqui em cima, ele tá subindo lá na casa antiga do pai dele, onde eles têm criação de gado, então antes da gente ir lá no Vilmar, a gente vai dar um pulinho na casa do Sr. Valdir. Vamos ver se ele passa. Pois é, nessa caminhada a gente vai ter acesso a esse tipo de visão aí. Dá uma pena. Esse é o nosso Cameramon. Vamos olhar pra lá, a gente vai dar uma vista maravilhosamente bela. Já compensou toda a caminhada. Pessoal, a gente agora é efetivamente aqui em cima, né? Pode observar, mar lá, mar lá. Logo mais a gente também já vai dar pra voar preparar ali. Vale muito a pena essa caminhada, conhecer esse espaço aqui no Vale do Ibaú, na Praia da Pinheira. Não, não fica falhota aqui, não tô de boa. Não tô de boa, amigo. O terra que nos pegar e o resto de alternato particular, né? Não pagamos, é todo o dono do terreno aqui do morro tem dono. É? É. E esse aqui é do pai do senhor? É, cada um tem o seu pedaço O senhor nasceu aqui em cima? Foi. Que ano que era isso? Eu nasci em 1948 Em 1948 não tinha cidade ou não tinha nada aqui? Não tinha luz, não tinha água E a família do senhor? Sua mãe? Sua mãe, seu pai e seus avores aqui também? Nasceram aqui Nasceram aqui Na casa de engenho Na casa de engenho Na casa de engenho Na casa de engenho que não precisa E aplatação de cedo Cana E tal E agora o senhor tem só uma criaçãozinha ligada Isso Criaçãozinha ligada vão Na verdade vocês estão esperando o estado Indenizar vocês É, é um parque Isso, isso É Mas por enquanto ainda é um problema de condicionamento O nosso ainda E para a organização Então, o senhor mora lá embaixo na pinheira agora? Moro lá embaixo na pinheira toda Todo dia vem cuidar da viação? Dia de manhã e tarde E aqui em cima tem energia agora? Tem energia, tem tudo e água Água do mato Água do mato Água do mato O importante é que tem no cano É E a família O senhor costuma vir aqui em cima? É Faz umas festas aqui em cima É Aproveitar um pouquinho Essa vista aqui é muito bonita Música 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 É um lugar pequeno, né? A gente pode observar Mato do Morro Música Música Mostrar um pouquinho da praia lá embaixo É realmente um lugar diferente Um lugar especial Música 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 Bom, agora a gente deixou o senhor Valdir para trás Pegamos as coordenadas ali Estamos aqui caminhando em direção ao que a gente espera que seja na casa do Gilmar Música Quem não sabe exatamente o local Mas vamos dar um jeito de achar ele Música Música Bom, e aqui a gente já pode ver a outra parte do mar É a prainha que é ali embaixo A gente estava mostrando antes a praia da Pinheira Guarda do imbaú mais para trás E aqui do outro lado do morro então a prainha Se a gente olhar a direita do vídeo aí Mais para o canto a gente vai chegar até na guarda do imbaú E se vier para a esquerda então a gente chega até na Pinheira E aqui é a prainha que fica no meio das duas Pois é, pessoal, não é fácil encontrar a casa do cara, né? Mas... Também cada entrada errada que a gente dá Se depara com uma vista maravilhosa dessa E não tem muito problema, né? A gente pode passar a tarde inteira procurando Não tem erro Aqui e aqui... Com certeza um dos passeios mais bonitos que se pode fazer em Santa Catarina É nessa trilha entre a guarda do imbaú e a praia da Pinheira Música 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 Bom, e num golpe de sorte Porque... Eles tentaram explicar para nós como chegar Mas não deu certo Mas num golpe de sorte a gente encontrou a casa do Vilmar Fica aqui pra frente Consegue perceber já, né? Uma trilha normal E aqui a gente já percebe um cuidado Um carinho, respeito Pelo jeito ele não permite cachorro, né? Pode perceber ali E aqui então a trilhazinha que dá acesso ao lugar onde o Vilmar mora Vamos tentar, vamos ver se ele tá por aí, né? Boa, Ricardo! Bom pessoal, chegamos aqui então Agora a gente vai circular um pouquinho aí Na área aberta, né? Nós já damos uma olhada Chamamos ele, ele não tá em casa A gente já tinha, já imaginava isso Porque antes de subir o morro A gente perguntou pro pessoal lá da Praia da Pinheira E nos foi comunicado que ele estaria numa reunião de ambientalistas A gente conseguiu um telefone Quem sabe mais tarde a gente procura ele aí pra fazer uma entrevista E complementar aí essa caminhada, essa matéria que a gente vem fazendo Mas que já foi muito proveitosa podendo mostrar isso tudo aí pra vocês, tá? Bom, agora vamos conhecer A gente tem um pedacinho da casa aqui Vamos conhecer a casa do Mar No meio das cavernas No ermitão do Vale da Utopia Oi, cara! Ninguém tá invadindo, a gente tá só Buscando as áreas comuns, as áreas livres, né? Nenhuma tranca, né? Aqui pelo jeito é uma sala de estar Deve ter ali uma cozinha, né? Um fogão a lenha Os utensílios domésticos dele aí Aqui me parece ter uma espécie de sacada Tem vista para o mar ainda Tem uma olhadinha lá, é a prainha Prainha que é ao lado da Praia da Pinheira Realmente é um lugar muito bonito pra se viver, hein? É uma vinda bem alternativa e o mais Não deixa de ser um lugar muito bonito pra se viver Bom, pessoal, infelizmente O Rio Mar não tava em casa Mas a gente pode mostrar ali A área comum, né? O ambiente aberto ali Da casa dele E com certeza vale o registro Nesse passeio maravilhoso Nesse lugar lindo que é A trilha entre a guarda do Ibaú E a Praia da Pinheira É claro que a gente gostaria de ter feito algo Com o Rio Mar, né? Conversar com ele Mas realmente Não conseguimos encontrá-lo Buscamos já um contato dele Um telefone de conhecidos E eventualmente a gente conseguir Contato com ele Vamos fazer uma entrevista com o telefone Pra complementar ainda mais Esse vídeo É isso aí Espero que vocês tenham gostado Sigam aí o Blumenauense No Facebook, no Youtube É isso aí, valeu!